Quando você mora com alguém que testou positivo, seja pelo teste molecular ou teste de anticorpos, os cuidados são muito simples e são idênticos aos que devem ser tomados quando não há ninguém positivo. É importante observar a pessoa, pois ela pode permanecer sem sintomas, ou seja, ela é assintomática, ela pode ser pré-sintomática e desenvolver sintomas depois de alguns dias, e ela pode ainda desenvolver sintomas leves, moderados e até sintomas graves. Se ela já tiver sintomas, eles devem ser monitorados e se ficarem mais graves, por exemplo, febre persistente, falta de ar, devem procurar auxílio médico. No caso de assintomáticos e pessoas com sintomas leves, essas pessoas normalmente são cuidadas em casa. Elas devem cuidar da alimentação, devem se alimentar adequadamente, beber bastante água para manter a hidratação. Se tiver febre, tomar medicamentos contra a febre, como paracetamol. Idealmente, as pessoas que moram com essa pessoa positiva ou que tiveram contato com ela, também deveriam ser testadas e devem ser observadas. Preferencialmente, uma pessoa que testou positivo, sem sintomas ou com sintomas leves, não deve ser cuidado por uma pessoa que faz parte do grupo de risco. São pessoas que têm uma chance maior de desenvolver sintomas graves, como idosos e pessoas com doenças crônicas. Se as pessoas moram em casas separadas, a pessoa que testou positivo, ela deve se auto-isolar e contar com a ajuda de amigos e familiares para compras de supermercado e medicamentos e outras necessidades para evitar sair de casa. Devem usar máscaras quando precisarem ter contato com outras pessoas, manter o distanciamento físico e social, higienizar frequentemente as mãos e desinfetar sua casa regularmente. Se a pessoa positiva mora com outras pessoas, todas elas devem se isolar. Ou seja, devem ficar em casa, devem contar com a ajuda de outras pessoas para necessidades básicas e evitarem sair de casa. Devem usar máscara no ambiente doméstico, manter o distanciamento físico, higienizar frequentemente as mãos, preferencialmente não compartilhar itens pessoais e ambientes. Objetos e ambientes de uso comum devem ser desinfetados com frequência para evitar a transmissão entre as pessoas se ela já não tiver ocorrido. Se a pessoa testou positivo e desenvolveu anticorpos contra o coronavírus, as medidas de prevenção devem ser mantidas, pois a gente não sabe se existe uma possibilidade de reinfecção. Não há ainda uma garantia de que a pessoa não pode ter a doença duas vezes ou mais. Nesse momento de alta transmissibilidade, por causa dessas incertezas quanto à doença, todos nós, testados ou não, devemos manter o distanciamento físico e social, evitar sair de casa ao máximo, higienizar frequentemente as mãos, usar máscaras principalmente nos ambientes públicos e fazer a desinfecção de objetos e do nosso ambiente doméstico sempre que necessário.